Bom, Américo, a gente já falou no vídeo anterior de várias... dessas três joias, essas quatro joias aqui. E eu sei da importância de Plotino, aliás, tive o prazer de ler todas essas obras que estão aqui. Então nós vamos, se você me permite, eu queria começar com uma em especial e nós vamos voltar a falar de Plotino, de Corpus Hermeticum e do Zor. Eu quero que você nos conte um pouco de como isso aqui, que é a Aurora Nascente, Jacó Buen, nasceu, porque você era muito jovem, você tinha 23, 24 anos de idade. O que um garoto de 24 anos pensa quando toma contato com o Jacó Buen? Em que idioma isso foi? E como isso se desenrola na sua vida? Quanto tempo para que as obras se estabeleçam? Lembrando que a editora Polar tem cinco obras de Jacó Buen. A Aurora Nascente, os três princípios da essência divina, a vida tripla do ser humano, as 40 questões da alma e o grande mistério divino. Então nos conte, por favor. Eu tomei contato com as obras do Goen quando eu tinha 22 anos. Eu tinha 21 anos quando começou o meu caminho, eu tive o meu despertar espiritual com 21 anos. e o primeiro texto que eu li, então, foi o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Depois da leitura das Escrituras Sagradas, eu me lancei em uma pesquisa ampla dos maiores santos e sábios, primeiro do Ocidente, li a vida de Santa Tereza, de São Francisco e as obras desses autores, São João da Cruz, depois a Kabbalah. Comecei a também me interessar pelos textos dos grandes rabinos da tradição judaica. Pouco depois eu soube da existência do Zohar, do livro do Esplendor, a obra máxima da tradição oral que se tornou escrita a partir do século XI, XII, XIII, depois de Cristo. E eu soube do Jacob Goen num livro do Hermann Hesse sobre literatura, que falava que era importante ter contato com as obras desse sapateiro visionário do século XVII, que era preciso estar num estado de alma muito peculiar, de muito silêncio, para poder ler Goen, mas que era uma experiência que o Hermann Hesse, que é um escritor importante alemão do século XX, então eu procurei, encontrei uma edição em espanhol de três tratados pequenos do Goen, que eu publiquei posteriormente em português, chamado A Sabedoria Divina, eu dei esse título para a edição brasileira, e quando eu li esses três diálogos do Goen, depois de ter lido os Evangelhos, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, a Imitação de Cristo, que também é um tratado anônimo do século XII, foram tratados pequenos que me deram também referências da etapa preliminar, liminar a primeira etapa do caminho espiritual, que é a via purgativa, em direção à via iluminativa, eu ainda não tinha chegado à via iluminativa, eles me deram um alimento importante para aquela etapa do meu caminho, também esses tratados do Boen, mas eram tratados curtos, e isso, eu tinha 22 anos, 22 para 23, depois eu li o Zohar em francês, não inteiro, porque era uma obra vasta, mas eu li o primeiro volume, um volume e meio de quatro volumes, que era a edição francesa que eu encontrei na época, era a edição completa do Zohar em francês, o livro de esplendor, a obra máxima da tradição esotérica do judaísmo, e aí eu soube, não é que eu soube, eu fui enviado novamente a Jacobo M, porque eu não consegui penetrar totalmente no conteúdo do Zohar, eu vi que ali tinha o alimento sólido que eu buscava, para compreender de maneira definitiva o que era a realidade visível, compreendendo a realidade visível a partir das realidades que não são visíveis pelos cinco sentidos, e aí, lendo um autor francês do século XVIII, esse autor francês me chamou de novo a atenção para as obras de Jacobo M, ele escrevia ali que ele não era digno de exatar os cadarços dos sapatos do Jacobo M, e que era preciso ler diretamente o bohém, e como eu tinha lido três tratados pequenos, então naquele momento eu decidi ler os tratados grandes do bohém na ordem cronológica, então eu comprei em francês e em inglês, eu comprei a aurora nascente, a vida tripla do ser humano e as 40 questões sobre a alma, os três princípios da essência divina eu não comprei no primeiro momento, mas eu aí comprei, quando eu voltei para casa, eu estava morando em uma cidade fora de São Paulo, e comecei a ler o Jacobo M, vi que o que estava ali na aurora nascente, era de uma profundidade sobre-humana, realmente não era um conhecimento que podia ser alcançado pela razão, mas que era claramente a revelação também, como no Zohar e nesses grandes textos das tradições espirituais, mais sagradas, mais elevadas, e eu me deixei conduzir pela inspiração do Espírito, que transmitia esse conhecimento que estava na aurora nascente, do Espírito Santo, e lendo a aurora nascente, eu chegando um terço da leitura, aquilo que parecia inicialmente um nível de profundidade inalcançável para um ser humano, tinha que ser um ser humano dotado de capacidades, muito além das capacidades intelectuais ou cognitivas convencionais, e eu, que sabia que eu era uma pessoa totalmente convencional, comum, normal, subitamente eu atravessei, eu recebia essa mesma capacidade de compreensão que estava sendo disponibilizada nessas obras do Jacobo Eme, especialmente na aurora nascente. Então, de repente, eu compreendi o conteúdo da aurora nascente, e eu passei a ler, podendo realmente acompanhar aquilo que estava sendo compartilhado comigo naquele momento, através do Jacobo Eme, e quando eu compreendi, aquilo foi um evento definitivo na minha vida, porque a partir dali era uma nova pessoa que passava a existir, porque quando o ser humano compreende realmente a estrutura da realidade, ele compreende de onde ele veio, o que é Deus, o que é o mundo, como Deus cria os mundos, quais são os diferentes níveis da realidade, os diferentes mundos, que é o que eu compreendi naquele momento, com 24 anos, há uma inversão total do olhar, passa aquilo que antes a gente via como vida, passa a ser visto como morte, e o que é considerado morte, passa a ser visto como vida, há uma desidentificação em relação à realidade da corporalidade material, e há, a partir daí, a certeza, não é a certeza, é a experiência de que a vida nesta terra é um fragmento da vida universal e da vida da alma, que ela é anterior a esta vida no corpo, e ela se segue após o fim da vida, neste tipo de corporalidade, uma vez que essa corporalidade, como Jacobo Eme explica muito bem, outros textos também, como Zohar e Plotino e outros, explicam também, mas essa corporalidade é apenas uma das possibilidades de corporalidade, e essa não é a corporalidade original da alma humana, que envolve a alma humana, a alma humana originalmente, ela tem uma corporalidade muito mais sutil, essa corporalidade extremamente sutil, do Adão primordial, ela vai se tornando cada vez mais corpórea, mas essa é a corporalidade mais densa que a alma humana pode habitar. Fora isso, claro, há uma não corporalidade também espiritual, mas nos níveis sem luz, para as almas que não recuperam a presença divina dentro de si mesmas, mas a alma que recupera a presença divina e vai integrando essa presença divina na totalidade do seu ser, ela vai recompondo diferentes corpos dentro dela mesma, que vão atravessando diferentes mundos, mas isso aí seria uma série de outras conversas. Sim, e acho que esse é o ponto, a gente já vai avançar no conteúdo propriamente de poema, e acho que a gente vai fazer isso em algum momento, vou primeiro agradecer a você por ter se exposto, e a sua generosidade, desse jovem, que agora um senhor amadurecido, e obrigado por trazer poema ao português. A vocês, meus amigos do canal, é claro que nós vamos conversar com o Américo sobre Jacobo Eme muitas vezes, e é claro que todas as suas perguntas são muito bem-vindas aqui embaixo, pode olhar, eu pessoalmente vou olhar as perguntas, vou separar, vou enviar o Américo, e vamos fazer os vídeos, então, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Polar, essa estrela aqui, bem no alto está, para nos, né, orientar a navegação, não é isso, Américo? É isso, o Dura que é uma navegação para dentro, Américo Sômero, até já, gente. Obrigado.